Música Música W Música Eu não consegui pegar aquele item e ter aquele foto até agora Tipo, eu farei aquele vídeo e fiquei tentando, tá ligado, pegar E eu não peguei, eu fui lá Com o inscrito Regis Eu e o Regis, é um inscrito do canal Ele foi de Brawl Fire pra caralho, tá ligado? Regis, um beijo, é nóis E ele ficou tentando me ajudar, tá ligado? Mas a gente não conseguiu Eu não sei, eu tô com medo da minha runa com defeito Eu tô até tremendo, tá ligado? Então, a gente vai pra outro canto Vamos olhar a bunda na água e procurar outro lugar pra ir Que se foda Olha aqui, já achamos um lugar diferente Ótimo, tá ligado? Vamos pegar aquele simbolo do dragão idiota aqui Vamos dar uma olhada aqui nessa fonte do lugar Não tem nada pra cá Vamos pro outro lado, então Ô, Vergon Caralho, mano Que porra de pássaro Eu vou te meter a porrada, filha da puta Caralho, o bicho aqui tá mais forte, mano Ah, Nina, eu tô morrendo Nina, por que você tá morrendo? Eu nem sabia que você tava morrendo, Nina Toma magia Toma aí, toma aí, toma aí Que filha da puta Caralho, Nina Você tá quase se fudendo, mano Que merda é essa? Tá louco Agora tá todo mundo curado Vamos embora Vem que tá pegando essas montanhas Sem matar galdo, cara, aqui Ai, caralho Tô na floresta Vamos dar uma olhada Toma, vergonha Toma, vergonha Toma, vergonha Toma, vergonha Cara, filha da puta Esse reino Olha o dito aí, filha da puta Toma, fecheirada no peito Morre Nossa senhora Quanto fogo Isso, filha da puta Vamos fora daqui Subir esse morro do cara Toma, vergonha Toma, vergonha Toma, vergonha Toma, fecheirada no peito Vagabundo Vai pegar fogo Não, não, não Arraio não Caralho Calma, gente Caralho Que merda Toma, foi o contra-atacado Toma, seu lixo do cacete Caralho, mano Vai matar uma equipe inteira Ai, foge, gente Foge Filha da puta Mano, não acredito nisso Cara Será que eu consigo matar ele? Eu vou tentar matar ele com um golpe só Ai, cara Ele morri, não acredito Cara, ele morri Eu não acredito que eu morri, cara Cara, onde eu tô? Meu Deus do céu Nem lembro onde eu tô Nossa, eu tô longe pra caralho De onde eu devia estar Vamos cuidar disso Se até eu tô suportando Vai, menina Leva vocês daqui Filha da puta, mano Cara, esse cita Eu vou dormir um pouquinho Pra recuperar um zaga-feba Caralho, mano Deve dar um rolê da fã Pra chegar até aqui de novo Puta que faria Que adnus Só faz merda nos vídeos Olha a cidade aqui Ai, obrigado, senhor Não, batalha não Filha da puta Aqui vai me vencer Você vai tomar espadada Vai tomar cainada Vai tomar tudo, filha da puta Vai, vai, vai Tome a chada, filha da puta Morre Morre, filha da puta Que mais, que mais Vai, menina Nossa Menina nunca mata ninguém Quema, filha da puta Que isso Quema, filha da puta Agora, pelo amor de Deus Entra na cidade Ai, são insalvos Yeah, que cidade é essa? Deixa eu falar com o cara O primeiro cara fala Essa é Gust Uma fonte no vale leva Scand Ok, gente Valeu O que é você aqui Atrás do saco de cimento Tinham muitos dragões Negros na área Yeah Tinham? O que aconteceu? E aí O jovem perdido É um amigo meu Não sei o que fazer Que jovem perdido? Jovem perdido? Alguém viu um jovem perdido? Ok, tudo bem O selo tá muito legal nessa ideia Nossa, tem um mecanismo aqui, mano Que porra que tá aqui nessa casa? Dá pra encher? Dá pra encher porra nenhuma Vamos parar daqui Mano, que coisa de louco Que tá manhã dançando? Tá todo mundo no crack nessa cidade O sopro do vento do lancho deixa pessoas furiosas Um jovem da vila foi investigar isso Mas não tivemos notícias deles Sopro do vento do norte, beleza Já temos uma ideia do que fazer aqui Caralho, eu gastei meu dinheiro na outra cidade Aqui tem melhor Agora eu tô duro, não consigo fazer porra nenhuma aqui Vamos falar com os caras Eita, volta aqui, filho da puta Opa Caralho, mano Os caras estão todos drogados nessa fonte de lugar Ô seu velho, filho da puta O que você quer, hein? Ei, 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 ei Ei, 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 o que? Ele era o mestre tesão que tocava a flauta Mas agora... O mestre tesão que tocava a flauta Isso moverá Mas você quer alguém forte Ah, alguém forte? Calma aí Ok, mas vai mover pra onde essa merda aqui? Você não é forte pra mover isso? Ué, não é você que move essa merda? Ok, então E essa moça aqui? Essa caixa aqui dá pra empurrar Ai, caralho Tu tem um buraco nessa forra? Caralho, onde que eu tô, mano? Olha que sua moça Oita, pô, tem um cara ali, mano Mano, como é que eu faço pra entrar aqui? Deixa eu pensar É, já pensei e pensei errado Vou ter de fazer de novo Ê, vida, filha da puta Para de errar Aí, caímos aqui de novo Vamos aí Primeiro eu vou empurrar esse bolo pra cá O que? Esse pra cá Esse pra cá Esse pra cá Esse pra cá E... Voa lá! Ah, não foi tão difícil assim, caralho Mano, é aqueles caras que lutam com a gente, né? Eu vou ter de mudar de aqui pra mim Quem é você, carne? Deixa eu ensiná-lo É... Uau! Como eu esperei? Você aprendeu o encanto És mesmo da minha linha familiar, carne Esse encanto é seu agora Yeah! Cara, eu aprendi o encanto simulação Caralho, mas que encanto é esse? Que no outro eu já podia se transformar numa coisa foda Não pode simular aqui Não pode simular aqui Tá bom, então Ok Vambora! Pelo menos eu aprendi alguma coisa de útil Cara, é sair da cidade Por que eu fiz isso? Deixa eu ver essas outras caras E aí, Manolo? Os lagões destruíram a ponte do vale Só a Nicole pode consertá-la Ok Opa, opa Essa menina vai ter retardado Vamos pra... Ah, não, aqui é a saída da vila Que ali tem uma estrada Caralho, mas que merda é essa, velho? Que é essa dificuldade? E aí, seu voto? E aí, Manolo? Uma grande mosca pegou meu lanche Agora estou com fome E esse é o seu motivo pra ficar no meu caminho Sai daí, filha da puta Caralho! Por que? A mosca pegou o lanche dele E ele acha que é um motivo suficiente Pra ficar na porra da porta da caverna Eu vou ter que sair dessa porra da cidade Vambora, vai Saiam! Fica igual, mano Faca! Vamos pegar esse queiminho aqui Eta porra, onde que a gente tá? Oxi! Oompa, oompa! Porra de planta é essa? Qual é que é dessa planta? Obudu, oompa! Oompa, oompa! Oompa, oompa! Porra de planta é essa, mano? Eu acho que essa planta aqui deixa uma galera louca E essa porra aqui? Eta porra, logo é uma montanha Mas vamos dar uma olhadinha aqui em cima Ver se não tem uns baús Ih, cara, então a caverna aqui tá um ponto quebrado Tudo fodido Ei, caralho! Vambora! Deixa eu entrar aqui primeiro Aqui já tem um elevadorzinho Já já não é aqui Vamos pelo outro lado, então Ah, aqui deu certo Vamos pegar os baús E dar os baús, cara! Ai, caralho! Que porra é essa? Errou, irmão! A filha da puta, mano! Tô, flechada, filha da puta! Ah, ele ainda não faz nada A pessoa é de dúvida da porra Caralho, meu louco, não morre? Errou! 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 Aqui, ó! Morre! Toma flechada! Toma flechada! Toma flechada! Morre, seu escroto do caralho! Me dá se esfer! É, eu mandei um rimo! Ha, ha, ha! Tem festagem pra frente, então Magia nova, essa flechada só me dá alegria É, puta! Lutei com um monstro de estômica de erva Caralho, era melhor ter comprado essa porra Por quê? Caralho, de novo! Vai! Morre, filha da puta! Puta aqui, seu lixo do caralho! Morreu! Yeah! Cura dois! Ehehehe! Finalmente entrou, porra! Agora vambora! Vambora! Vambora de lugar, cara! Deixa sair daqui, mano! Eita porra, mano! Caralho! Toma, filha da puta! Toma, vambora! Caralho, não vai nem sangue o bagulho, mano! Por que vocês estão tão fracos? Ah, transformei-me de novo! Que filha da puta! Agora morre, seu merda! Que você morre? Você morre também? Você fica no fiafo! E a Nina termina o serviço! Nina, termina o serviço! Nina, eu vou confiar em você, Nina! Ah, nossa! Até a Nina tá matando! Meu Deus do céu! Não, não, não! A equipe dos sonhos! Vamos aí, mano! Eu tenho certeza que isso aqui é armadilha, cara! Eu vou cair! Quer ver? Oh, filha da puta! Toma, vagabundo! Ah, morre, seu bosta! Caralho! Eu não vou se jogar na cura! Me dá um item, caralho! Ok, tem mais um malzinho aqui! Que eu vou pegar! Caralho, mano! Por que, mano? Por que, mano? Já deu, gente! Já deu! Agora você vai morrer, filha da puta! Toma, flechada! Seu escroto! Aqui! Me dá um XP aí, seu vacilão! Cajado com a treta! Mas o Zil 5 não tava funcionando lá! Imagina com a treta! O que tem aqui, gente? Meu Deus, mano! Por que, cara? Todo lugar vai ter uma batalha com esse bicho! Sai pra lá, filha da puta! Seu merda! Ninguém quer ser amigo seu, não! Já fez a magia boa aí! Caralho, mano! Vou tentar pegar o personagem pra queimar esse muro! Vou tirar a bleu que tá fazendo porra nenhuma mesmo! Toma, morrão! Eita, porra! Tá mal desolando todo mundo! Não! Filha da puta! Não! Por que, mano? Toma, seu filho da puta! Toma, você tá nessa foda! Filha da puta! Não, 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 não! Toma! Toma, filho da puta! Que isso é merda! Agora você tá fudido! Opa! Um vagabundo desgraçado! Aaaaah! Morre, 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 morre! Ok, vambora! Vou ir pra cima! Que se foda! Ah, tem uma escada! Eu não vou, não! Vamos descer aqui, ó! Eu tô embaixo de onde a gente tava! Tá, põe aqui aqui! Caralho, meu! Por quê? Ah, filha da puta! Olha como eu sou idiota! Eu quebrei esse caminho! Eu vim por aqui! Quebrei aqui! Dei a volta! Saí de baixo! Eu sou idiota demais! Meu Deus do céu! Eu tô andando em círculos aqui! Aaaaah! Estúpido demais! Vamos ver escada, então! Caralho! O que que é isso? Meu Deus do céu! Calma aí, mano! Incendiário! Não, não, Nino! Pelo amor de Deus! Ele se cura! Cura o Ox, vai! Sim, filha da puta! Toma seu olho flamejante! Deixa eu falar! Toma ele! Não, 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 não! Nossa Senhora! Alguém curiu, pelo amor de Deus! Nina, curiu! Curiu! Você vai ter que curar ele! Vai, Nina! Eu só vou no dinheiro! Toma, filha da puta! Quer queimar? Quer queimar? Só queimar no inferno, filha da puta! Não! Não! Toma, filha da puta! Não, 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 não! Agora todo mundo ataca! Todo mundo ataca! Ninguém deve respirar! Toma uma flechada no olho, seu lixo! Deixa eu se espirar aqui, seu filho da puta! Vamos ver escada! Quem é você, mano? Kurt! Vejamos como essa nova fórmula afeta! Quem é você, cara? Não! Que merda que você fez, cara? Ai, meu Deus! Ele me transformou em anão! Eu não acredito nisso, mano! Ai, caralho! Por que você fez isso? Por que eu virei anão? Eu vou descer a escada, diga isso! E agora? Como é que eu me curo? Aqui uma toca de rato! Finalmente, caralho! Aqui, dá pra entrar aqui! Tá que pariu, mano! Onde que eu tô? Isso vai dar uma bosta! Caralho! Por que, mano? Tem tudo pra enganar! Ai, caralho! O que é que eu tô aqui? Ai, mano! Um herói que nem eu lutando contra baratas! Ai! Eu odeio baratas, cara! Toma! Caralho, mano! Eu preciso de uma flecha! Ai, dois vídeos pra matar um barato! E aí, pessoal? Que pariu, mano! Ele me tá falando isso! Eu tô dando um exeto! Um rato! Um rato! Vários ratos! Há uma dificuldade grande! Eu consigo falar com os ratos! Smith! Ai, por favor! Ajude-me! Bem-vindo a pousada rato! Quero ficar aqui! Pousada rato? Ok! Tudo bem! Tá tudo fazendo sentido! Pousada rato! Tá bom! Você dormiu bem? Eu dormi com os ratos, cara! Eu não sei se você percebeu, mas eu sou humano! Toma! Ah-ha! Mano! Ela tá fazendo magia pra caralho! Há uma dificuldade grande! Há uma dificuldade grande! Ok! Há uma dificuldade grande! Beleza! Vamo aí, gente! Vamo lutar na dificuldade grande! Ai, eu vou tentar sair desse lugar, mano! Pelo amor de Deus! Queira da direita! A esquerda! Caralho! A gente tá frio daqui, gente! Não tem nada! Então a gente vai para a direita! Meu Deus do céu! Qual que eu saí desse lugar, maldito? Vambora! Eu saí daqui? Caralho, mano! Meu Deus do céu! Por quê? Ok! Isso não faz sentido nenhum! Tá ok! Vamo aí, galera! Estados aqui para roubar comida? Odeio humanos! Sempre geram problemas! Esse filho da puta tá falando o quê, mano? Só o barato no jeito! Nossa filha! Ah, eu preciso atacar esse cara aqui, ó! Ataca o baratão! Baratão! Ha-ha! Baratão! Que nome estúpido, cara! Ataca o outro baratão! Rio, vira dragão, mano! Que essas baratas aqui eu não sei qual é que é deles! Menina! Faz o que você faz de melhor! Aumenta o ataque da negada! Vai isso! Agora eu quero ver, filha da puta! Ah, eu não ganhei sangue! Que lixo! Ha-ha! Não! É muito fácil! Então, o barato se levantou! Ah! Agora eu quero! Deixa ele limpar, filha da puta! Ai, caralho! Vou dar merda! Caralho! Agora ele se fodeu! Toma! O barato não morreu, mano! Meu Deus do céu! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Já morreu uma! Morreu outra! Não morreu! Não morreu! Morre! Não fez essa porra, não morreu! Queda! A Nina tá quase morrendo! Não, mano! Não deixa a Nina morrer, não! Toma! Ah! Morreu! Filha da puta! Morre também! Morreu! Mata a Nina! A Nina conseguiu matar uma barata! Vai, Ox! Matei! Ah! Ah! Me dá esses filhos aqui, essas baratas fedidas do caralho! Ah! Que fedidos humanos! É claro! Eu tô acostumado a esmagar vocês e suas merdas! Que humilhação! Humilhação já é uma barata! He-he! Vamos embora de aqui, pelo amor de Deus! Ué! É só isso? Era uma... Ah! Tente falar com os ratos! Os ratos tão... Tão cozido, trancando esses caras daqui! Vamos lá pra ratalhada que eu vou te esses filhos da puta! E acabado! Mateus, caras! Obrigado por nos ajudar! Obrigado! Todo mundo só fala alguma coisa! Fala aí, mano! Obrigado! Leva essa inspeção de cura com você! Ah! Calma aí. Deixa eu pegar essa porra aqui! Ah! Ele cura! Oxi correu para a saída com mouse e cura! O quê?! Oxi correu com mouse e cura! Ok! Que merda! E o outro item Não, eu queria o outro item também Ah, tudo bem, tudo bem Vou deixar esse escadinho aqui Eita, beleza, está aqui, vai dar uma bosta O que é esse filho da puta, mano? Vamos Aqui pra cá Vamos aí Agora eu quero ver a treta, seu vagabundo, você não me colheu? E agora? Recuperar a X uma vez Mas não terá êxito de novo Faço de vocês forragem de um monstro De novo, mano De novo, isso aqui é boss Ruga X Filha da puta, mano A gente dá tanta pancada, seu merda A gente dá tanta porrada Vai, Ox, fica fortinho Agora eu sei tão fechado, filha da puta Ai, caramba, vai sangue pra caralho Eita, mas o Ox também está vacilando O Ox, cara, representa aí, mano Vai, recupera o Ox, cara Que ninguém vai morrer essa porra, não Ah, já tá na metade, já Ai, que arrombado, mano Toma, barretada Vou dar um lucky up aqui, mano Vai, caralho Toma, filha da puta Toma Ai, caralho, não riu não, porra Morre, seu lixo Minha flor venenosa levará à loucura Seu bosta Que flor venenosa Caralho, quem é você? Nicole Aquela flor deixou pessoas loucas Me transformou no monstro Ajudarei você Nina, usa o Enquanto 2 Cura É, cura ela aí, Nina Que bagulho tá louco Deveria dar certo Essa eu não entendi, porra, Nina Você não consegue nem curar a porra da mulher Ah, vai, Bleu Bleu, você é melhor do que ela Você é miliano já de magia, vai Esse Enquanto é fraco Deixe o para-vila Caralho, roubou, gente O que você tá falando? Cara, você tá menina Pelos cabelos Vem, licença Falou, é nóis Caralho, menina Nicole O que fizeste a ele? Não pode desferir um homem de um monstro? Caralho, ela tava me atacando Desculpe, fomos expulsos Logo eu curo as feridas dele A Nicole É um homem Hum, preciso de óleo Ache um sapo e traga seu óleo a mim Há alguns sapos na caverna do sapo Você me ouviu? Vá Traga-me o óleo de um sapo Calma, mano A gente vai trazer esse sapo de seu óleo Nossa, mano Fome, essa foi foda Invadimos as tanjas Esse capítulo não foi melhor do que o outro Que o outro é uma foda Finalmente andamos a história Matamos dois vozes Mas eu não sei Eu não sei que aquele Mano, já encontramos um dos mercenários Dos exércitos de Agos Negros E é isso aí E se você viu até agora, mano Porque você gostou Então aqui em gostei Comente Favorite E se inscreva no nosso canal Se não é inscrito, é claro Se você não quer perder vídeos Baixe a extensão O link da extensão tá aí na descrição do canal Aí o navegador do Google Chrome Me avisa quando tem vídeo novo, tá bom? Se você for no Twitter da RT Se você for no Facebook, curte e compartilha E se você viu pela Alvanista Que é de social de games Dá uma vida e compartilha O nosso Game Prime vai serrando por aqui Bom dia Boa tarde E boa Boa noite 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 O que é isso?